Oi pessoal, eu quero saber se você aí tá com alguma dúvida ainda em empreender com a do Terra. Você tá com aquele medinho, com aquela sensação assim, ai meu Deus, eu queria, mas eu não sei se eu consigo empreender com a do Terra. Continua aqui, dá um like aqui, compartilha esse vídeo se você achar legal com outras pessoas e também coloca pra você se inscrever, pra você receber todos os meus vídeos. Bom, vamos lá! Gente, eu tive medo de empreender com a do Terra. Vou contar uma historinha pra vocês. O Orlando, meu grande amigo, que eu, nossa, abençoo ele todos os dias por ele ter me apresentado do Terra, ele sentou comigo num barzinho de um posto de gasolina lá em Ribeirão Preto, me falou sobre a do Terra, me falou rapidamente sobre a empresa e sobre os produtos e na mesma hora eu comprei o kit maior que tinha e só era vista na época, em 2018 que eu entrei na do Terra. Eu levei pra casa que ele tinha o kit ali e eu cheguei em casa e eu falei, meu Deus, nasceu o cartão do meu marido. Aí dá ruim, isso vai dar ruim. Aí eu dormi com aquilo, com aquela sensação no meu coração, falei, meu Deus do céu, chegou, acordei seis e meia da manhã de levar meus filhos na escola e liguei pro Orlando. Falei, Orlando, você tá acordado? Aí ele, tô amiga, tá tudo bem? Eu falei pra ele, eu quero devolver tudo, eu não vou ficar com esse kit, estorna o cartão do meu marido, desisto de tudo, não quero mais. Aí, ah bom, eu mandei o áudio, depois ele me ligou, foi isso que aconteceu. Por isso que ele tem esse áudio. Aí, o Orlando me ligou e falou, não, faz o seguinte, migue, não fica assim. Vai lá e fala pra tuas amigas, você confiou no produto? Confiou no que eu te falei? Você usou essa noite? Usei. Você entendeu o que é a empresa? Entendi. Então, não precisa ter medo. Vamos falar com as tuas amigas, eu vou ajudar você e vamos falar pra elas sobre o Doterra e vamos ver como é que elas reagem. E aí, eu segui o comando do Orlando e hoje, eu só tenho que agradecer pra ele, porque hoje eu sou uma Blue Diamond na Doterra, graças a ele ter me dado esse empurrãozão aí e ter segurado na minha mão. Então, se você tá com medo, se você não sabe se você quer empreender, tá em dúvida de empreender com a Doterra, de aprender com a Doterra, a minha dica é, procura aí dentro de você o que você faz hoje pra você, por você. Eu, quando eu comecei a fazer Doterra, uma das coisas que me pegou muito é porque eu era 100% dependente do meu marido, né? E ser dependente do meu marido, por um bom tempo, foi necessário pra mim. Mas, depois daquela atitude, né, de eu ligar pro Orlando e ele me colocar na ação, eu percebi que algo podia acontecer de diferente ali. Eu podia mudar a minha história a partir dali. A outra coisa é legado. Eu sempre fui considerada ali pros meus filhos, ah, minha mãe é muito legal, os amigos dos meus filhos, todo mundo deixava bilhetinho, tia Dani, você é demais, você é top, porque você faz comidinha, você deixa a gente dormir aqui, você fica com a gente conversando e tal, blá, blá, blá. Mas eu não queria ser a tia Dani legal, eu não queria ser a mãe legal, a mãe turista, a mulher, a minha mulher é incrível, ela é uma super dona de casa. Mas isso não era o bastante pra mim. Eu queria ser muito mais que isso. Eu queria, aliás, eu quero, né, que os meus netos, os meus filhos lembrem de mim como uma mulher que acreditou nos sonhos, que foi atrás dos sonhos. Quando eu olho pra trás, né, eu falo, gente, se eu não tivesse dado meu sim ali pro Orlando, o que que eu estaria vivendo hoje na minha vida? Tava tudo bem. Eu tinha uma vida confortável, mas eu preferi sair do desconforto, eu sair do conforto, entrar no desconforto. Por quê? Porque eu sei que eu mereço mais. E eu sei que eu tenho muito mais pra construir. Eu sei que eu tenho muito mais legado pra deixar. Eu quero que meus filhos e os meus netos tenham muito orgulho. Eu acho o máximo que meu filhinho vai pra escola e fala assim, minha mãe é dona da Doterra. A minha filha fala, minha mãe sabe tudo de aromaterapia. Você tem que falar com a minha mãe. Eu quero isso. Eu quero que meus filhos enchem a boca pra falar de mim. Não só com uma boa mãe, porque isso é o mínimo que eu tenho que ser. Eu tenho que ser uma mãe muito boa mesmo. Mas eu quero ser um exemplo. Um exemplo de garra, superação. É isso que eu quero. E outra coisa também é ter reconhecimento na empresa. Porque aqui na Doterra a gente tem um reconhecimento na empresa que é sensacional. Isso também era muito importante pra mim. A outra coisa que eu acho que pode estar aí na dúvida por que eu vou empreender com a Doterra, e talvez você não saiba, é você ter essa liberdade de poder fazer Doterra de qualquer lugar da tua vida. Hoje eu posso estar aqui, mas amanhã se eu resolver... Eu tava agora em Comandatuba, eu fui pra África e eu tava fazendo Doterra. E daqui a pouco eu tenho uma reunião com o pessoal da Nova Zelândia, que eu tenho uma equipe em Nova Zelândia, eu tenho uma equipe no Rio de Janeiro. E eu tô aqui, né? E eu posso fazer isso online. Então, as pessoas que eu conheço, as oportunidades que eu tenho de networking também, porque eu conheço pessoas novas. Então, eu projeto networking. Hoje eu tenho uma outra empresa. Hoje eu sou 100% uma empresária mesmo, que eu nunca imaginei me tornar uma empresária. Eu sou dona de casa e atriz. Essa é a minha formação. E agora, eu sou empresária. Eu tenho uma clínica de vacinação. Eu sou Blue Diamond na Doterra. Indo pro meu presidente Diamond. Tenho mais de 10 mil pessoas na minha equipe. Eu tenho mais de 50, 60 líderes que estão comigo dentro da Doterra. Tenho vários clientes maravilhosos. E é isso que eu quero pra você. Se você está aí na dúvida, entre, comece. O mais importante é isso. Você tá com um líder que vai te abraçar, vai te acolher e vai entender a sua história. Então, se tá com medo, vem com medo mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.